a 2020. Vamos seguir com o Palmeiras? Vamos seguir falando aqui do Palmeiras agora ao vivo. Ô, perdão, São Paulo. Vamos falar do Tricolor. São Paulo com o Diego Bertozzi, que é o vizinho do Palmeiras aí, tá do lado, um clube do lado do outro. E a gente vai falar do São Paulo, porque a gente mostrou agora há pouco, né, Diego Bertozzi? Que no São Paulo, a gente deu uma passada aí nas informações de mercado da bola nessa quarta-feira, nenhuma previsão de chegada de reforços, né? Apenas saídas também. O Hudson está perto aí de um acerto com o Fluminense? Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Valeu, Calheiros. Abraço pra você, pra todo mundo ligado no Bom Dia Fox. Pois é, né, o Hudson já foi liberado pela diretoria do São Paulo, deve acertar aí um contrato de um ano de empréstimo, vai jogar no outro Tricolor, no Tricolor Carioca. Agora, os jogadores do São Paulo se reapresentaram hoje aqui no CT da Barra Funda. A nossa entrada, a entrada da imprensa, não foi liberada hoje. Então, eles estão, neste momento, fazendo aqueles exames tradicionais, né, de volta aos trabalhos, pra detectar possíveis excessos nessas festas de fim de ano. E depois do almoço, toda a delegação segue para o CT da base, em Cotia. Jogadores do São Paulo ficarão concentrados lá por pelo menos uma semana e serão liberados no fim de semana pra curtir a folga com a família. Oito jogadores voltam de empréstimo, mas apenas três, neste momento, serão aproveitados, devem ser aproveitados pelo técnico Fernando Diniz. O Shailon, o Brenner e também o Trelles, caso São Paulo não contrate um outro atacante para ser reserva do Pablo. Os outros cinco jogadores são Araruna, Jonathan Gomes, Paulinho Boia, Leo Natel e Everton Felipe. Então, esses outros cinco jogadores devem ser negociados ou emprestados para outros clubes. Agora, torcedor, não espere contratações de peso para o São Paulo em 2020. O clube fechou 2019 com um déficit de 180 milhões de reais e tem uma previsão orçamentária para contratações em torno de 21 milhões de reais. Se contarmos a permanência em definitivo de um dos jogadores do São Paulo, essa previsão cai para 19 milhões de reais. Então, o São Paulo está considerando reforços para essa temporada jogadores que confirmaram a permanência em definitivo. É o caso do goleiro Tiago Volpi, também do Vitor Bueno, naquela negociação com o Santos, em que o Raniel foi para a Vila Belmiro em definitivo. Então, o São Paulo aposta em jogadores que geraram muito investimento em 2019 e que não entregaram o esperado. É o caso do Alexandre Pato, também do Hernanes e do Pablo, que fez 28 jogos em 2019 e marcou apenas 7 gols e ainda terminou como artilheiro do São Paulo na temporada. Ele que conviveu com muitas lesões em 2019. E o Pablo, o São Paulo espera que ele recupere o futebol e entregue o esperado. Agora, situações que geraram muito desgaste para o São Paulo nesse fim de ano. Arboleda e Jean. Vamos falar primeiro do Jean, que responde a processo por violência doméstica, agrediu a esposa nos Estados Unidos quando eles estavam viajando em férias. O São Paulo estuda a melhor forma para trazer uma segurança jurídica a fim de que o São Paulo consiga rescindir o contrato com o Jean sem prejuízos ao clube. O São Paulo, informação que eu obtive há pouco, de pessoas ligadas ao clube, não há nenhuma possibilidade de ele ser reintegrado ao elenco. Dependendo de uma situação de mercado, ele ainda pode ser emprestado. Mas a prioridade do São Paulo é romper o contrato que tem com o Jean. A respeito do Arboleda, é uma situação, eu diria, um pouco mais branda em relação à do Jean, mas também foi considerada grave, gerou uma repercussão muito negativa dos torcedores e também um desgaste interno aqui, a foto que vazou do Arboleda com a camisa do Palmeiras. A tendência é de que uma multa seja aplicada ao zagueiro e que ele volte a ser relacionado pelo técnico Fernando Diniz como uma das possibilidades. Agora, o interessante é que mesmo com essa dificuldade financeira, o São Paulo está segurando, está sendo tentado a receber dinheiro para vender joias do clube e mesmo assim a diretoria mantém o pé firme e não vende. É o caso do Antony. O Antony chegou a uma proposta no fim do ano em torno de 15 milhões de euros, sinalizada por dois times alemães, o Borussia Dortmund e o Leipzig. O São Paulo acha que o Antony pode se valorizar ainda mais, principalmente no pré-olímpico. Então, vale lembrar que o Antony, o Igor Gomes e também o zagueiro Valsi não estarão com os jogadores do São Paulo durante o pré-olímpico em janeiro e se a seleção chegar à final do pré-olímpico, eles serão ausências, desfalques também em fevereiro. E o zagueiro Valsi, a equipe do Bragantino, chegou com uma oferta de 6 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do Valsi. O São Paulo não aceitou a oferta, mas a negociação também não está encerrada. O Tricolor estuda manter 30%, uma porcentagem maior, dos direitos do Valsi pelos 6 milhões de euros. O time do Bragantino, por enquanto, não avançou nessa negociação. Então, são essas as informações do Tricolor Paulista. Logo mais, depois do almoço, como eu disse, a delegação deixa o CT aqui da Barra Funda e segue para uma imersão de uma semana no CT da base em Cotia, amigos. Legal, valeu, valeu, Diego Bertozzi. Olha essa informação do Valsi aí, chamou a atenção, hein? Diego Bertozzi passando aí o resumo, que é aquele cenário que a gente já vem falando do São Paulo há alguns dias, né? Os reforços estão dentro do clube. E o São Paulo definindo permanência e recuperando também outros jogadores nas questões físicas, né? Já listamos aqui alguns exemplos. Agora, essa do Valsi, o Red Bull Bragantino, oferecendo aí cerca de 6 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, para um clube que estipulou aí, numa projeção financeira para 2020, arrecadar 180 milhões com venda de jogadores? Eu não sei, hein? Eu, eu acho um bom negócio para o São Paulo. É, e o Red Bull Bragantino está na política da empresa, né? Claro. Contra para jovens, investir em jovens. E está entendendo que o Valsi é um jogador que tem essa qualidade, essa aptidão técnica que possa transformá-lo no futuro, numa moeda de troca para o mundo europeu. É isso, é vendo na frente, né? Não é à toa que a marca se expande já há algum tempo em vários esportes alternativos, né? A Red Bull já se expande em vários esportes alternativos há muito tempo. Investe no futebol em grandes praças e agora chega pesado no futebol brasileiro. Às vezes aquela questão assim, dinheiro é problema para alguns. Para a Red Bull, parece que não é. O fato de manter o elenco, manter o treinador, faz do São Paulo favorito ao Campeonato Paulista? Até pelos adversários hoje estarem passando por processos de reformulação, embora o Palmeiras também tenha mantido a base, né? Sim, perdão ninguém. Do time titular e mais com o novo técnico. Corinthians com o novo técnico, Santos com o novo técnico. É uma vantagem para o São Paulo essa questão de ter o mesmo time e o mesmo treinador? O São Paulo é uma grande incógnita, né, Calheiros? Porque o São Paulo passou por momentos de dificuldade ano passado, mas se a gente avaliar de fato o que aconteceu desde o começo do ano até o término, a diretoria teve grande influência na condução do trabalho. Tanto com relação à troca de treinadores, enfim. Mas a gente tem que pontuar também, porque muitos jogadores do São Paulo que poderiam ter jogado durante muito tempo não jogaram. Boa parte da temporada ficaram no departamento médico ou se tratando de alguma lesão. Então são situações aí que interferiram no processo dentro de campo também. O Fernando Diniz, as pessoas veem o São Paulo jogando hoje e falam olha, mas o Fernando Diniz, ele mudou o jeito dele, o São Paulo não é mais aquele time. O Fernando Diniz já não adotou no São Paulo aquela postura kamikaze de sede, se é aquele time extremamente ofensivo e coisa do tipo. O Fernando Diniz, ele tinha dentro do Campeonato Brasileiro um objetivo de conseguir uma vaga para a Libertadores. Sim. Ele conseguiu. Uma vaga direta na fase de grupos. Ele colocou o São Paulo lá. Caiu no grupo da morte, é verdade, mas conseguiu. Está lá na fase de grupos. Porém, você não consegue fazer uma transformação de um estilo de jogo tão radical com o campeonato andando. O Fernando Diniz, ele vai conseguir tentar, talvez aí, moldar esse time de São Paulo com a cara dele agora nessa pré-temporada. Agora é o momento para ele começar a fazer essa transformação. Dentro do próprio Campeonato Paulista, e você pega adversários mais fracos, mais frágeis, você consegue também aí ser um time mais ofensivo e agressivo com toque de bola e posse de bola, como é o caso que o Fernando Diniz acaba adotando nos times por onde ele passa. Dentro do São Paulo, ele tem tudo para fazer isso. Inclusive, eu acho que a principal mudança do São Paulo, Calheiros, passa pelo departamento médico, fisiológico, enfim. O São Paulo está se reestruturando nesse setor para que ele não tenha, talvez, dentro do departamento médico, tantos jogadores que por lá permaneceram durante o ano de 2019. Pô, você pega lá, Hernanes, conseguiu render o que era para render? Não, Alexandre Pato? Não, Pablo? Não. Inúmeros outros jogadores do São Paulo passaram por lá também e ficaram durante muito tempo. Jogadores que não tiveram aí o preparo físico, a impressão que dava no segundo tempo do jogo do São Paulo é que o time estava mal treinado, o time do São Paulo morria. O time do São Paulo não rendia fisicamente. Ele até conseguia criar algumas situações, mas faltava a perna. Então, agora, com essa reformulação interna dentro do próprio clube, talvez o São Paulo melhore. Mas é inegável, né, Mar? Que no papel, pelo menos, com tudo que o São Paulo tem em seu elenco, Gente, resolvendo essa questão aí que o Mano se referia, da parte física, se o Fernando Diniz não tiver problemas com isso, ele tem condições de montar um grande time. Ele precisa dar um salto de qualidade. Mais do que um, até. Sim, sim. O Fernando, ele precisa desse salto de qualidade na carreira dele, né? Ele foi marcado por um trabalho bom lá no início, algumas oscilações depois ao longo da trajetória. E começando com essa pré-temporada, e o São Paulo vai ter tempo agora para trabalhar e começar a executar um trabalho a partir do zero, principalmente na questão física, o Fernando pode apresentar algo diferente. Estamos esperando que ele apresente algo diferente, um salto de qualidade, um melhor equilíbrio entre os setores, é o que falta um pouquinho em alguns momentos para alguns times do Fernando. Ele tem material humano para isso. Acho que o São Paulo tem um elenco ali que pode fornecer, alimentar o Fernando Diniz daquilo que ele precisa para impor o modelo de jogo que ele gosta de colocar. Acho que tem que ter um pouco mais de equilíbrio defensivo, sim. O São Paulo precisa ter um pouco mais de controle na frente, na hora de definir, tem que finalizar mais. Mas isso é trabalho, o trabalho vai acontecer a partir de agora. O que me preocupa no São Paulo é a questão política, a forma como é conduzido, muitas vezes, o bastidor, a coisa por trás do campo. Se isso não prejudicar ali dentro de campo, acho que o São Paulo pode, sim, sair na frente com relação aos demais, seus rivais, grandes locais, porque mantém essa estrutura, mantém o seu elenco e tem um técnico que tem potencial, sim, para oferecer aquele salto de qualidade para ele próprio, o Fernando Diniz. Pois é. Olha aqui, olha. E essa palavrinha aqui, hein? Janela de transferências agita mercado, né? Mundo afora, né? No Brasil não é diferente, né, gente? Por aqui, a janela está aberta desde a temporada passada, desde o fim de 2019.